Ao longo destes seis anos ali de YouTube, seis, certo? Se não me falha aqui na memória, cinco e um trocado, já houveram vários acertos e vários não acertos, digamos assim, na história ali da Tony Mac. Manda. Então eu vou dar uma de Marília Gabriela agora, porque, com aquele óculos assim, vários óculos, que era a Gabi Herpes, quem que você acha que realmente foram bons acertos de que o YouTube trouxe para a Tony Mac? Vamos lá, eu vou falar. Cada um, vamos lá, vamos lá, bora. Fala você, fala você, bora. Não, fala você primeiro, você tem mais propriedade. Não, mas você vem com vocês, nem para responder, vocês se entendem. Tá bom, tá bom, mano. Olha lá, eu nasci primeiro então, qual que é? Manda aí. Qual que você acha um bom acerto da Tony Mac ter entrado no YouTube ali? Um bom acerto? Para você ou para a empresa, na sua visão, Marcelo? Ah, do modo geral, a gente acabou, é uma oficina que já tinha quarenta e tantos anos, né? Foi uma forma da gente conseguir divulgar melhor. Começamos porque o Gui tinha, era conhecido do Lucas da Autosupra, a gente começou com ele, depois o Guilherme quis fazer um canal nosso, era super tímido no começo, quem viu, acompanhou lá, viu que mal conseguia falar. Uhum. E, mas ele foi evoluindo, foi ficando legal, teve um acidente com o carro, teve um acidente com o carro do pessoal do Autosupra, porque eu falei, puta, joga fora esse carro aí, meu. E o Guilherme falou, não, pô, é uma puta oportunidade, realmente foi, né? Porque foi a partir daquele carro que o nosso canal... Alavancou. Alavancou, começou a despontar, o Guilherme tá indo já para cinco anos, né? Tá indo muito bem na parte de vídeo, tem muito conteúdo, produz bastante coisa, muita gente... Bastante mesmo. Conhece ele, vem gente de ir longe, trazer serviço pra gente. Esse próprio rapaz, Marcelo, que eu... Eu ainda, que eu conheci no posto lá, ele desceu do carro e falou, pô, você é o Marcelo da Torimec, né? Pô, eu quase não apareço e o cara me conhece também. Então, isso tem trazido um... Bastante cliente, amigos, fizemos muita amizade com essa exposição aí, tem sido interessante. Ah, legal. E aí, Gui, pra você, exceto a exposição, vamos botar ali que é o que o Marcel botou, você... Qual outra parte positiva você acha que você colhe ao longo desses seis anos? Olha, Ricardinho, antes a Torimec, ela tava localizada na Zona Oeste de São Paulo, capital, no bairro da Vila Leopoldina, antigamente tinha também Pinheiros, então o nosso ciclo de clientes era ali da região. Hoje a gente tá em território nacional. Hoje a gente recebe mensagem, carros do Acre, do interior de São Paulo, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, então isso trouxe um resultado muito positivo. A nossa área de atuação ficou muito maior. E a gente acabou virando meio que referência no mercado de reparação. A Torimec faz alguma coisa de diferente? Não. A gente só mostra. Eu vou falar, a Torimec é a melhor oficina do Brasil? Não. Eu não tô aqui pra falar que, nossa, eu sou dono da verdade, a minha empresa é a melhor empresa do Brasil. Não, a única diferença é que a gente mostra aquilo que a gente faz. E a gente tenta mostrar de uma maneira que realmente acontece. Tipo, eu nunca criei um personagem pra gravar vídeo, pra mostrar a oficina. Você, que me conhece já há mais tempo, sabe que da mesma maneira que a gente conversa aqui, eu converso no vídeo, através da câmera. Eu não invento conteúdo, eu não invento, meu, vou, tirando as brincadeiras que eu faço com o Jairo, que nem eu fiz outro dia, de uma briga e tal, não sei o quê. Porque eu não invento coisa, eu mostro como é a oficina e eu falo dos problemas que acontecem na oficina. Então, você até tava falando que no começo tinha um pessoal refalando, ah, mas ele vai lá, tipo, chorar as questões de seguradora e tal, não sei o quê. Você vai falar as verdades ou você vai ficar chorando lá, reclamando de seguradora? Ricardinho, eu falo o que acontece dentro da oficina. Eu não tenho criatividade pra inventar assunto e tal. Meu, as coisas que acontecem, que ninguém sabe o que acontece. Você sabia que você pode levar o seu carro pra reparar em qualquer lugar, mas a seguradora quer te indicar um lugar? Você sabia que as empresas reprovam um carro numa cautelar quando não existe uma legislação pra isso? Tipo, eu falo o que acontece na oficina. E o que eu acho interessante de mostrar, pô, eu nasci dentro da oficina. Então, eu sei tudo o que acontece, tudo o que não acontece, o que é culpa da oficina, o que não é culpa da oficina. Então, eu tento expor isso tudo pra levar um pouco de conhecimento pro pessoal. É, informação, é uma forma de informar, de entreter. Muita gente não sabia, é o que tá falando, desconhecem algumas possibilidades de você, por exemplo, levar o carro onde você quer, que você tenha esse direito. É levar conhecimento pras pessoas, né? Muita gente é leiga, não conhece, e aí ele tá explanando bastante coisa. E o que eu ouço muito de quem vem conversar comigo, pô, Gui, você ajuda muito. Você ajuda muito o setor, você ajuda muito o cliente, você ajuda muito outras oficinas, porque você conta, você mostra como você faz, o porquê que você faz. E eu falei, porra, tipo, eu tô aqui pra dividir, eu não tô aqui pra falar, nossa, eu sou... O Gui é o fodão. A gente é o cara. É, a Tonimec é a única que sabe fazer isso. Não, não é, a Tonimec só mostra. Só que ele falou, que eu acho que na Tonimec é a melhor oficina, que isso que aquilo não é, a gente mostra, que a gente faz. Aproveitar o gancho aqui, que o pessoal costuma dizer, pô, eu bati o carro, o carro vai ficar igual um carro que não foi batido, um carro original? Não, padrão original de concerto e tudo mais? Aproveitar essa exposição pra dizer que um carro batido é um carro batido, ele nunca mais vai ser igual saiu de fábrica. E tem gente que questiona, sabe, quer saber por que que não fica original, porque não fica, meu. Quem faz o carro numa fábrica? São pessoas ou são máquinas? É, hoje são máquinas. E quem arruma o carro em qualquer oficina do planeta? São pessoas ou são máquinas? São pessoas. Então, meu, tá aí a resposta já. E dividir um pouco, por exemplo, essa semana, você não deve ter visto ainda, nem ouviu o vídeo, mas a gente reparou um Civic, que ele não disparou o airbag, mas ele disparou o cinto de segurança. E no manual de reparação da Honda, quando dispara o cinto, o pretensor do cinto, é indicado a troca do módulo do airbag. E a companhia não queria apagar o módulo do airbag. E a luz ficava acesa no painel. Não, passa o scanner, passa o scanner, apaga a luz e tal, não sei o que. Eu falei, seguradora, a indicação da Honda é que se troque o módulo. Não, mas eu não vou pagar a troca do módulo. Eu vou pagar pra vocês apagarem a luz e devolver o carro pro cliente. Mas a luz não apaga. Sabe como eu consegui a aprovação desse reparo? Fazendo um vídeo. Falei, ó, a seguradora quer que eu coloque em risco a vida do condutor, do motorista. Tô mentindo no que eu tô falando, Ricardinho? Não. Tô sendo exagerado, tô sendo um chorão, como o pessoal fala, pô, alguém só reclama de seguradora. Você queria que o teu carro disparasse o cinto de segurança? Ele retrai o cinto, fica a luz acesa e eu só troco o cinto de segurança, não troco o módulo? Então, eu confesso que às vezes eu levo um pouco da fama, mas eu só quero explicar. Até porque isso serve de explicação pro cliente. Ó, meu amigo, tá acontecendo isso, a culpa não é da oficina. Quem tá pagando a conta do segurador, ela não quer fazer do jeito certo.